E agora um recado para quem tem animal de estimação em Rio Preto. Começou nesta segunda-feira e vai até o dia 11 de outubro a vacinação antirrábica. Essa primeira fase é para os moradores da área rural do município. A repórter Melissa Alcântara está no centro de zoonose e tem mais informações. Mel, bom dia. Como vai ser essa vacinação e para onde podem ser levados os animais para receber a vacina? Olá, Andréia. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, nesse primeiro momento então vão ser os moradores da área rural que vão receber essa campanha de vacinação e vão ter equipes volantes que vão percorrer aí várias localidades, várias regiões, vários loteamentos na área rural de Rio Preto. E além disso as pessoas também podem comparecer ao centro de zoonoses, a sede aqui do centro de zoonoses. Quem vai dar mais detalhes para a gente é a veterinária responsável aqui pelo centro. Como é que vai acontecer isso? Como as pessoas dessas áreas rurais devem fazer para saber onde é que essas equipes volantes vão estar? Bom dia. Bom dia. Na zona rural a gente vai ter 23 postos e junto com a equipe volante que está percorrendo o bairro tem um carro de som avisando que o pessoal está passando na área. Devem ser vacinados cães e gatos saudáveis a partir de 3 meses de idade e se alguém perder a campanha pode trazer ao centro de controle de zoonoses que a gente tem a vacina o ano todo de segunda a sexta-feira. E quais os horários que essas pessoas na área rural podem levar os animais? Na área rural é das 10h ao meio-dia e das 14h às 16h. Aqui no centro de zoonoses a pessoa é só chegar com o bichinho, tem que trazer alguma documentação e qual o horário também? O horário de funcionamento do zoonoses é de segunda a sexta-feira das 8h às 5h. Tem que ter a idade e estar saudável, não precisa trazer nenhum documento. Qual a importância dessa vacinação? Olha, a raiva não tem cura, ainda existe o vírus da raiva circulando no estado de São Paulo, então é importante vacinar todos os anos para a proteção do animal e dos familiares que convivem com o cachorro e o gato. Tá ok, muito obrigada. E terminando então a fase na área rural, começa a campanha na área urbana da cidade que vai de 16 de outubro a 16 de novembro, a campanha de vacinação antirrábica. E o centro de zoonoses de Rio Preto fica aqui na Avenida Projetada 2, número 1721, no bairro 7 Sul. O telefone para qualquer informação ou dúvida é o 0800-770-5870, Andréia. Tá certo, Mel, muito obrigada.